E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Acabou mais uma sessão na Câmara e nós tivemos dois requerimentos, eu, o vereador Arnaldo Alves, Tiquinho TK, também o Nilson Araújo, Felipe Corá e o Isaac Sorrilo, nós tivemos dois requerimentos derrubados em plenário. Esses dois requerimentos versavam sobre convites para que o secretário de meio ambiente viesse à Câmara Municipal explicar o que está acontecendo no aterro sanitário e também para a secretária de educação explicar o que houve em relação à empresa nativa e como que está sendo essa transição? Os dois requerimentos foram derrubados. Nós estamos protocolando hoje novamente os dois convites para que nós tenhamos na próxima terça-feira uma conversa com os vereadores para que possam aprovar esses requerimentos e nós termos essas duas autoridades aqui para dar explicações não para os vereadores, mas sim para o povo. Quatrocentésimo, nonagésimo, quinto dia de mandato. Ainda vem muito mais pela frente. Ainda vem muito mais pela frente. Ainda vem muito mais pela frente.